E a greve no setor da aviação causou 38 atrasos e 5 cancelamentos, isso somente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os profissionais invidicam melhoria nos salários e também nas condições de trabalho. A greve iniciada nesta segunda-feira causou 38 atrasos e 5 cancelamentos de voos no aeroporto de Congonhas. Os dados são de um levantamento da Infraero, que aconteceu às 11 horas da manhã. A paralisação deve acontecer todos os dias, das 6 às 8 horas da manhã. Os grevistas pedem por salários ajustados de acordo com a inflação, além de um aumento real no pagamento. E também por melhores condições de trabalho, definindo os horários de início de folgas, proibindo a alteração das folgas e cumprindo os limites do tempo em terra entre as etapas de voos. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias divulgou que o Tribunal Superior do Trabalho determinou que o emprego de 90% dos profissionais que trabalham nos aviões seja mantido durante a greve. A multa, em caso de descumprimento, é de 200 mil reais por dia. A Infraero informou que monitora o movimento dos terminais e orienta que os passageiros procurem informações sobre os voos antes de irem até os aeroportos. Segundo o PROCON, é dever das empresas aéreas prestar assistência aos passageiros, mesmo que elas não sejam as causadoras do transtorno gerado pela greve. Os passageiros têm direito a serem informados com antecedência caso o voo seja cancelado, serem priorizados para embarcar no próximo voo que tenha o mesmo destino e serem direcionados para outra companhia sem custo. Também é direito dos passageiros receber de volta o que foi pago pela passagem ou ter a hospedagem em hotel paga pela empresa. Se o passageiro estiver na cidade onde mora, tem direito a receber da companhia aérea o transporte até em casa e depois de volta ao aeroporto, além do ressarcimento por perda de diárias ou passeios já pagos, por exemplo. Se o consumidor entender que sofreu danos morais, como não chegar a tempo de um compromisso importante, pode buscar reparação na justiça. A orientação do PROCON nesses casos é guardar o comprovante de qualquer gasto gerado pelo atraso ou cancelamento do voo e procurar o balcão de embarque da companhia aérea para pedir pelas soluções. Sobre este assunto, vamos agora com Pedro Bonenberg. Elias, para a gente contextualizar melhor nosso espectador, é bom a gente lembrar sobre alguns fatos que aconteceram no final de semana, em especial uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que determinou que o máximo de paralisação que poderia acontecer na categoria dos aeroportuários, dos aeroviários, na verdade, dos aeronautas, é de que eles tivessem no máximo 10% de paralisação. Então isso vem sendo respeitado, segundo o sindicato da categoria, e é algo importante para a gente entender que esse impacto também foi minimizado por essa decisão da justiça do último final de semana. Eles pedem basicamente melhores condições de trabalho, também um reajuste salarial e temem uma precarização da profissão com uma possível terceirização que está em discussão aqui no país. Olha, nós tivemos diversos atrasos, cancelamentos hoje pelo Brasil, Elias. Só no estado de São Paulo foram mais de 100 atrasos de voo em todos os aeroportos do estado e, ao mesmo tempo, nós tivemos 19 cancelamentos no estado paulista. Sem dúvidas, foi o mais afetado. É claro, São Paulo é o estado que concentra o maior número de aeroportos e também onde nós temos o maior fluxo de passageiros. Mas nós tivemos diversos outros impactos em cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, propriamente Brasília, a capital do país. A gente teve também diversos outros impactos. Vou trazer aqui alguns aeroportos principais, por exemplo, que tiveram atrasos. Olha, Congonhas, nove voos atrasados. Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, quatro voos. Viracopos teve quatro voos. Confins, em Belo Horizonte, três voos. Em Porto Alegre, pelo menos dois voos atrasados. Então, a gente teve aí, de fato, um impacto bastante relevante. Em Brasília, foram ao menos cinco voos atrasados e um cancelamento. Isso causou longas filas nos embarques, nos guichês do aeroporto de Brasília. E é claro que isso deságua também em outras cidades. E o Eliezer, em Belo Horizonte, foram poucos impactos porque a categoria não se mobilizou. Os aeronautas não se mobilizaram de uma forma mais intensa por lá. No entanto, houve também esse efeito cascata. Basicamente, voos que deveriam sair de outras cidades para ir para Belo Horizonte, buscar ali outros passageiros, ou mesmo pousar ali e ir para outra cidade. Isso não aconteceu devido a esses atrasos. Então, esse é o efeito cascata que essa veve causa. Uma cidade tem problemas e, por causa disso, outra cidade vai tendo problemas. Isso vai desaguando em vários outros municípios, vários outros aeroportos do país. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, Elias, foram 15 voos que estiveram atraso e, pelo menos, dois cancelamentos. Aliás, perdão, foram 15 voos ao todo, dois cancelamentos e seis voos atrasados. Então, a gente teve um impacto também para muitos passageiros que aguardaram por longos períodos durante a manhã de hoje. Basicamente, essa greve está definida num horário, viu, Elias? Entre seis e oito da manhã. Isso aconteceu hoje, deve se repetir amanhã e também nos próximos dias dessa semana. Não está certo ainda se, no próprio sábado, na sexta-feira, esses dias de Natal, nós teremos ali algum tipo de impacto, se essa greve vai continuar até lá. Fato é que essa greve foi decretada, ela está em curso e nós vamos ter que monitorar como é que vai ser esse movimento nos próximos dias. A principal dica para quem tem passagem comprada é ficar de olho no site das companhias aéreas e dos aeroportos que vão listar ali todo esse retrospecto dos voos, aqueles que podem se atrasar e aqueles também que podem vir a ser cancelados. Elias, eu volto com você.